Música Você pensa que já tem de tudo? Isso é só o começo Pois, você quer concorrer a um link de card de 30 reais? É lógico que sim, né? Pra participar é muito fácil Basta colocar seu nome aí embaixo nas mensagens Onde tá o frestinho, tá apontando É o seguinte, você vai colocar seu nome Colocar só seu nome, beleza? Não é pra mandar perguntas Quem mandar perguntas não concorre Quem fica perguntando um monte de coisa também não concorre É só colocar o nome, entendeu? Tem muitos filhos da mãe que ficam perguntando as coisas Mano, é gift card de 30 reais Pra ganhar diamante Colocar diamante no Free Fire Comprar aplicativo Serve pra qualquer coisa o gift card Então, se inscreve no canal Deixa seu like E é o seguinte, mano Olha, você aí Que nunca ganhou gift card Dessa vez vai sair O gift card de 30 reais Ó, tá muito fácil É só colocar seu nome aqui embaixo Não colocar oi Como que tá Como que é o sorteio Produção, é verdade? E é porque Produção, você vai editar o vídeo? Não Edita, produção É pra editar bem Editado, hein? Tá Então, galera Esse vídeo vai estar Um editor muito top Não é eu que vou editar O editor vai fazer um trabalho Muito top Vou pagar pra ele 200 mil reais Se eu editar esse vídeo Então, galera Se inscreve no canal Deixa seu like E boa sorte Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri